Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde para você, estamos chegando a partir de agora com o nosso Conexão R&D na tela do povo potiguar para esse sábado, boa tarde para você que acompanha a gente em todo o estado, pela TV União nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, a partir de agora começa o nosso programa Conexão R&D para esse sábado no programa de hoje uma história emocionante de uma brasileira que conheceu pela internet o espanhol e aí começaram a bater um papo, a conversar e essa história acabou em casamento e essa brasileira mora aqui na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte em duas partes essa matéria no programa de hoje e ainda confira a nossa visita à festa do padroeiro São João Batista na cidade de São João do Sabugi festa bacana, festa do agricultor, a nossa reportagem foi conferir de perto confira a partir de agora no ar o seu programa Conexão R&D na tela do povo potiguar está no ar o programa Conexão R&D, boa tarde para você em Caicó, boa tarde para você em Mossoró Turminha de Curras Novos, para você em Santa Cruz, Alô Parnamirim, um abraço para você em todo o estado do Rio Grande do Norte a partir de agora com o nosso programa Conexão R&D na minha apresentação Cardoso Silva, edição, produção de Cainan Cardoso, imagens de José Alberto e Jaime Dantas Jaime Farias e claro, imagens também de Cainan Cardoso aí no programa Conexão R&D que começa a partir de agora uma história, um bate-papo na internet que terminou em casamento pois é, o programa foi conhecer de perto a história do casal Andresa e Rubens Colomina ele da Espanha, na cidade de Torrejón de Arroz, aí na Espanha e conheceu essa brasileira pela internet, numa sala de bate-papo de intercâmbio de línguas e acabou se apaixonando pela brasileira ele veio para Caicó para casar com essa brasileira de nome Andresa Gonçalves dos Santos 29 anos, você vai conhecer essa história agora no programa Conexão R&D em duas partes a primeira, confira agora uma sala de bate-papo, a internet tem mudado a vida de muitas pessoas conhecemos várias histórias de pessoas que se conheceram pela internet acabaram namorando através da internet, se conhecendo e hoje são casados essa é a história do Rubens Colomina, ele que é da Espanha e da Andresa Gonçalves dos Santos 29 anos, mas que nasceu em São Paulo, mas que mora muitos anos aqui na cidade de Caicó foi com o Rubens que ela passou a conhecê-lo através de um bate-papo de intercâmbio de línguas na internet, começou uma amizade que terminou em amor a Andresa vai conversar inicialmente com a gente, está aqui ao lado do Rubens inclusive vão casar, vão para a Espanha uma história com um final feliz, graças a Deus e aí Andresa, como é que foi essa questão toda de você através da internet conhecer aí o Rubens, como começou tudo? Bom dia, começou, eu estava procurando aprender três idiomas o italiano, o inglês e o espanhol aí eu fiquei muito assim, muito apertada com as três línguas e optei só pelo espanhol aí numa sala, numa parte que tem do site do Buzú tem assim, conversar com os nativos da língua aí eu comecei, aí eu cliquei no espanhol gostei do sorriso, tinha na foto aí comecei a conversar e fui gostando, fui me encantando aí comecei no dia 29 de março e do dia 4 de abril já fiz forcei ele me pedir em namoro aí desde o dia 4 de abril que a gente está até agora e já faz dois anos e dois meses que a gente conversa e já veio a primeira vez ao Brasil para a minha formatura e a segunda vez agora para casar no início você não teve um pouquinho de medo? você sabe que na internet hoje as coisas acontecem muito pessoas que mentem na internet pessoas que botam foto diferente no começo você não teve um certo receio não? para saber o que ele estava falando era verdade se aquela foto era ele mesmo e tal como é que foi? eu não tive medo porque geralmente assim eu já tive, antes de entrar na internet para falar com outra pessoa qualquer pessoa que seja eu tive indicações de colegas que também já falam na internet conhece várias pessoas assim se vier com conversinha assim de dar cantada pedindo para tirar camisa essas coisas assim você exclua logo não queira conversa porque é só malandragem aí como a conversa dele não fluiu nenhum assim posso tirar minha camisa? não teve era mais assim falando sobre os estudos porque ele é matemático e gosta muito também da disciplina de física que como eu estudo, estudei física e sou licenciada em física a gente conversava muito sobre os temas de física ele me ajudou quando eu tive algumas pendências em matérias da física em duas matérias em cálculo e física do átomo ele me ajudou a passar eu passava uns problemas para ele ajudava eu tentar corrigir fazer, acertar e fazer muitas provas provas que do começo até antes de de conhecê-lo eu tirava nota muito baixa depois com reforço do estudo aí comecei a tirar nota melhor na disciplina que eu fiquei pendente e a gente começou a conversar assim ficar conversando sabia que tinha coisas em comum em relação aos estudos os interesses interesse por música para aprender a falar alguma coisa do espanhol para o português eu mandava minhas músicas em português para ele ele ficava escutando e eu ficava escutando algumas músicas em espanhol alguns filmes e foi assim foi fluindo desse jeito assim o que a gente tinha em comum a gente passava um para o outro é tanto que você vê que ele é um pouco ele é um pouco desenrolado no português que ele escutou muito Ana Carolina escutou Gilberto Gil escutou Peninha algumas músicas sertanejas clássicas como o de Daniel aí ele começou a desenrolar bastante o português quase sendo cantando uma dessas músicas aí quase a música de Michel Teló ele sabe cantar todinha olha aí como é Garota de Ipanema a primeira canção que ele cantou para mim foi Garota de Ipanema essa agora o repórter gosta de fazer olha só vai cantar um pouquinho para a Garota de Ipanema olhando para ela só um trechinho vamos conferir vamos lá olha que coisa mais linda imagina de graça é a menina que vem e que passa um doce balaço caminho do mar olha só que triste que coisa mais triste oh essa desculpa estou um pouco nervoso dá um beijo então nela beleza beleza uma história de amor que começa começou na internet e agora virou realidade como é que a família recebeu essa notícia Andressa como é que você passou essa informação para tua família que conheceu uma pessoa lá na Espanha e que queria conhecê-lo pessoalmente primeiro eu não logo do início que eu comecei a conversar eu não dei a notícia que estava se comunicando mas assim passou uns seis meses oito meses aí eu disse que estava interessada uma pessoa da Espanha escutei muitas conversas assim oh é muito perigoso assim mas ele que venha para aqui primeiro conhecer você você não vai para lá de jeito nenhum e se for só vai casada aí eu fiz olha eu não vou poder ir para aí mas se você quiser vir tem a minha formatura é um momento de de se distrair deu uma festa você vai conhecer meus professores vai conhecer minha família inteira aí ele veio e estamos aqui tá feliz tô feliz vai embora para a Espanha com ele e a família vai bater a saudade com certeza não vai mas a gente vem quando tiver oportunidade de alguma férias de tirar férias ou no carnaval ou se não na festa de Santana ou passar o Natal ou se não ano novo o que a gente puder fazer a gente vai sempre tentar e também a gente pretende também tentar construir alguma coisa para ver se a gente consegue comprar uma casa aqui e morar aqui em Caicó olha aí quem sabe tem planos a gente tem planos basta eu estar bem com o espanhol lá o idioma espanhol arranjar um emprego a gente vai juntar vai poupar o dinheiro para ver se compra uma casinha aqui muito bem olha só essa aí é a Andressa Gonçalves dos Santos 29 anos conheceu o Rubens 36 anos da Espanha pela internet e vão casar e vão viajar daqui de Caicó para a Espanha após o intervalo bate papo com o espanhol com o Rubens Colomina 36 anos vou ouvir dele também essa história toda de conhecer a Andressa pela internet e resolver vir aqui para o Brasil é rapidinho após o intervalo acompanhamos portanto a primeira parte dessa matéria com a Andressa Gonçalves dos Santos 29 anos falou portanto a emoção de conhecer e a alegria de conhecer esse espanhol que vai casar vai embora do Brasil passar um tempo na Espanha e no segundo bloco o bate papo com o espanhol o Rubens Colomina 36 anos conversou com a nossa reportagem e conta detalhes como conheceu essa brasileira instantes na tela do Conexão Produtos Vita Quero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exija o melhor Produtos Vita Quero o sabor irresistível o supermercado Ligue Zarb coloca em campo o seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria na hora de fazer as suas compras aproveite as ofertas do Ligue Zarb que tem a terça do pão quarta da economia quinta das frutas e verduras sexta da carne e sábado da pizza porque aqui todo dia é dia de economizar venha para o Ligue Zarb e faça parte desse time campeão Ligue Zarb com alto serviço de carnes açougue próprio e panificadora Rua Joel Damasceno Centro Caicó telefone 3417-1588 vem Rádio Com falando alguém na escuta? locação instalação e manutenção de equipamentos de rádio comunicação sinalizadores de giroflex de todas as marcas rádios portáteis fixos e móveis repetidoras antenas mão de obra especializada tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com locação e manutenção de rádio comunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086-8846 A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo mas ao nosso lado o Edmar que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda a Rádio Com ela já está há 7 anos no mercado ok? no segmento de rádio comunicação e também a parte de sirene e giroflex é um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado porque já tem um trabalho já concretizado não é isso? é isso e também nós fazemos a parte também do marketing assim muitas parcerias com o pessoal de 4x4 de até dentro do rádio amadorismo também e fazendo com que essa divulgar essa marca Rádio Com voltamos com o nosso programa Conexão RN sempre em nome da rede Amaremança Casa Bela Amaremança Casa Bela dá um show de oferta confira esse televisor olha que televisor bacana esse é da Amaremança e Casa Bela para você assistir os jogos da Copa do Mundo esse televisor belíssimo você encontra com preços especiais somente na rede Amaremança em todo o estado do Rio Grande do Norte para você em Corraginovas para você em Natal Mossoró Caicó procure a Maremança mais próxima meu amigo e compre a TV para assistir os jogos da Copa do Mundo somente um televisor Maremança Casa Bela com a gente também agora no programa vamos na segunda parte dessa matéria história de um brasileiro que conheceu um espanhol esse espanhol veio embora da Espanha para cá para casar com essa brasileira Andressa que é aqui de Caicó segunda parte da matéria agora na tela do Conexão voltamos então após o intervalo aí com esse bate-papo com o casal a brasileira Andressa Gonçalves dos Santos 29 anos conversou com a nossa reportagem e vamos conversar agora com o espanhol Rubens Colomina 36 anos que mora numa cidade muito nome muito complicado eu não vou arriscar falar não um pouquinho torrejo como é que é? torrejo torrão de arroz torrão de arroz torrão de arroz torrão de arroz é bem complicado torrão de arroz lá na Espanha e aí Rubens como é que foi bater esse papo aí com a Andressa pela internet você já andava nos seus pensamentos um dia conheceu uma pessoa fora do seu país? eu conheci a Andressa por casualidade foi eu estava eu tenho que eu estudar inglês português porque eu já estive em Campinas São Paulo conheci tive uma antiga namorada que conheci na Espanha com a que eu estive em Campinas para conhecer a ela mas as coisas não saíram bem que tínhamos incompatibilidade de caráter a gente só fizemos negócios porque coisas de informática software porque é meu trabalho eu sou engenheiro de software eu trabalho com simuladores de helicópteros na Espanha fazemos então eu preciso de aprender línguas porque eu tenho que viajar eu já viajei na Turquia também viajo pela Espanha temos são os clientes internacionais que temos na minha empresa na Espanha em Torrejón de Ardoz pertinho de Madrid se chama Indra minha empresa onde eu trabalho desde já mais de seis anos e a Andressa eu conheci a ela por casualidade no site de estudos de idiomas eu estava estudando inglês eu estava português e como então lá tem a oportunidade de ter uma pessoa com a que falar e praticar praticar um bate-papo então comecei a falar com a Andressa para o bate-papo e já a gente já se viu que estava interessado entre um por outro porque tínhamos coisas em comum a gente era engraçada a gente então isso foi então eu queria esta mulher é muito linda é muito engraçada é muito inteligente vou vou tratar de cuidar de enviar mensagens para ela para que veja que estou interessado nela mas as coisas foram pouco a pouco por casualidade como é que foi você também você tem família lá tem pais tem irmãos você passou como é que a tua família lá na Espanha encarou também esse fato de você vir aqui para o Brasil para casar no princípio eles falaram e por que você não 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 pesquisar uma mulher uma mulher espanhola eu já pesquisei eu já mas as coisas não tenho sei que é um difícil não porque a distância a distância os viagens são caros não tem que tem que viajar para aqui as passagens não são baratos eles falaram mas minha família eu não acho que tudo vai sair certo porque não porque não se namorar com a pessoa que não quer é muito difícil hoje ter um namoro eu já estive na Espanha não saiu tampouco saiu certo lá a experiência não foi boa por exemplo eu já tenho também família que eu tinha um tio que também está namorado com uma peruana ele também passou por a mesma coisa eu tinha um tio que também viajou muito e agora também tem umas primas que são espanholas de Peru e também tinha uma referência não tenho por que ter medo a gente hoje em dia pode se reunir mas a distância nunca achei que fosse um problema então você Rubens tem a certeza que encontrou a sua cara metade é sim é porque a gente tem o mesmo caráter somos duas pessoas que são tranquilas podemos fazer piadas umas com outras sem problemas eu sinto muito bem com ela estamos bem bem unidos estamos já adereço eu sinto a ela que é parte de mim tem data inclusive de casamento marcado já já temos data de casamento já pertinho já dia 25 já a gente se casa se a gente pode casar dia 25 já vai embora já temos os bilhetes comprados passagens desculpa as passagens comprados para dia 9 passa uma lua de mel natal acho que também dois dias em Rio de Janeiro só para trocar de Bo e já voltamos para Madrid ok então boa sorte para o casal brasileira Andressa Gonçalves Santos 29 anos de idade e o Rubens Colomina 36 anos que é espanhol conheceu aí a Andressa pela internet pelo bate-papo de intercâmbio de línguas e a gente de boa sorte para vocês tá bom muito obrigado boa sorte para você Andressa muito obrigado que mensagem você deixa aí para também deixa eu aproveitar o finalzinho agora que mensagem você deixa também para as pessoas que de repente querem conhecer outras pessoas pela internet que dica que recado você dá para as pessoas para ter cuidado também sim a dica que eu dou é que tenha cuidado em algumas palavras maliciosas que geralmente sempre em palavras maliciosas que em segundas intenções é que você deve se afastar mas se a conversa fluir com coisas boas por que não dar oportunidade de conhecer alguém essa é a mensagem que eu passo e portanto a história de amor que a gente torce que seja realmente um final bem feliz aí para Andressa e para o espanhol Rubens Colomina que vai casar com o Data Marcada já olha aí acompanhamos portanto aí essa entrevista essa história de amor terminou em casamento em breve inclusive aí da Andressa Gonçalves 29 anos de idade e do Rubens Colomina de 36 anos de idade conhecido o bate-papo da internet mas é como ela disse no começo da entrevista tem que ter cuidado também porque na internet tem muita mentira tem muita coisa ruim é preciso coisas boas e coisas ruins é preciso filtrar e ter cuidado para você que jovem principalmente que acessa a internet ela teve sorte conheceu um cara legal um cara bom mas tem muitos casos aí de pessoas até que perderam as suas vidas foram mortes porque foram enganados e levados para determinadas áreas e lá encontraram bandidos pessoas que usaram a internet para praticar crimes é preciso muito cuidado o intervalo rápido voltaremos com a última matéria do programa a nossa visita a festa de São João Batista em São João do Sabujir em instantes na tela do Conexão sempre nome na Maré Mança Casa Bela para você meu amigo quer comprar um televisor uma TV nova para assistir os jogos da Copa procura esse televisor olha só que TV bacana aí na Maré Mança Casa Bela em Caicó é show de oferta para você produtos Vita Quero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exigem o melhor produtos Vita Quero o sabor irresistível o supermercado Ligue Zarb coloca em campo seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria na hora de fazer as suas compras aproveite as ofertas do Ligue Zarb que tem a terça do pão quarta da economia quinta das frutas e verduras sexta da carne e sábado da pizza porque aqui todo dia é dia de economizar venha para o Ligue Zarb e faça parte desse time campeão Ligue Zarb com alto serviço de carnes açougue próprio e panificadora Rua Joel Damaceno Centro Caicó telefone 3417 1588 vem Rádio Com falando alguém na escuta? locação instalação e manutenção de equipamentos de rádio comunicação sinalizadores de giroflex de todas as marcas rádios portáteis fixos e móveis repetidoras antenas mão de obra especializada tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com locação e manutenção de rádio comunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo mas ao nosso lado o Edmar que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem boa tarde a toda a Rádio Com ela já está há 7 anos no mercado ok no segmento de rádio comunicação e também a parte de Sirene e Giroflex é um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado porque já tem um trabalho já concretizado não é isso? é isso e também nós fazemos a parte também do marketing assim muitas parcerias com o pessoal de 4x4 até dentro do Rádio Amadorismo também e fazendo com que divulgue essa marca Rádio Com voltamos com o programa Conexão Riene TV União para todo o estado do Rio Grande do Norte para você nos assistindo nosso abraço boa tarde nosso muito obrigado pelo carinho sempre da audiência acompanhando o nosso Conexão Riene cidade de São João do Sabugi vivendo aí a festa de São João Batista e a nossa reportagem foi para lá o comecinho da festa no dia da festa da homenagem ao agricultor o homem do campo estivemos lá conversamos com algumas pessoas agora na tela do Conexão a cidade de São João do Sabugi realiza a sua tradicional festa de São João Batista uma festa que se renova a cada ano a fé do povo em São João São João Batista padroeiro no período junino no período do São João um momento muito oportuno de alegria e fé do povo sertanejo e aqui uma festa que é tradicional em São João do Sabugi a TV União presente aqui ao lado do prefeito Aníbal Pereira que leva a sua mensagem ao povo do Rio Grande do Norte nos assiste Pincuas Novos TV Acabo Mossoró Natal Santa Cruz Caicó prefeito festa tradicional e que a prefeitura dá a sua parcela grande de contribuição bom dia a todos bom dia aos seus ouvintes Cardoso aqui em São João é diferente realmente como você disse é São João uma festa tradicional em São João então a gente fica lisonjeado com a presença maciça da população do Ciridó da população do Rio Grande do Norte hoje está se tornando a sexta estamos comemorando a sexta cavalgada a décima setima festa do agricultor que é na penúltima segunda para chegar no dia 23 de São João na data de São João Batista e foi criado também no meu governo em 98 e eu fico muito satisfeito com a presença de vocês e convidar a todos daqui a meia hora a gente comemorar e eu mostrar tudo que nós estamos fazendo pelo agricultor e pela população de São João Sabugi muito obrigado prefeito vou mostrar um pouquinho da festa aí agora pouca entrega também de casas populares de forma simbólica as pessoas presentes também e a festa continua né prefeito realmente sobre a habitação nós vamos entregar agora 40 moradias as pessoas carentes pessoas que realmente pagam aluguel mas temos 93 para se iniciar logo logo que vai ser todos os funcionários da prefeitura de São João que paga aluguel se Deus quiser vai sair dessa mazela e temos também 50 casas para os pescadores que a prefeitura já fez todo o desmemoramento dos terrenos e vamos fazer 50 casas para os pescadores que são sócios da associação da colônia de pescadores em São João e também já tem 40 casas de Minha Casa Minha Vida já no gatilho já o dinheiro ouvindo a conversa e quero avisar o povo de São João que vem mais esse benefício para a nossa administração parabéns parabéns então prefeito Aníbal Pereira essa administração voltada para o povo de São João do Sabujir da zona rural e da zona urbana TV União améns tá sobrando reto sobre todo parede o outro vai entender na minha casa toda hora é hora a gente ri a gente chora a gente se diverte nesse fruto você põe as minhas de fora nosso amor não tem boy logo a coração pode viver de malas do amor Eu não vou dar até aí Nosso amor tá no estado Mas não vai ser mal andado Corre bem de novo Pode vir te falar e fui a dor Eu não vou dar até aí Nosso amor tá no meu estado Mas não vai ser mal andado Corre bem de novo Quem já foi na minha casa viu carinho de zonizar Do funer e cantaleira viu gamelha viu manjar Lamparina de parede, dez tom, três amarras, rei Três chucaram e três amarras Minha casa tem um banco pra moda e o povo sentar Um lavando de fogão Tem o fuso de fiar Maracá de cascavé De tudo tem a grané que é pra quando precisar Abraçar São João do Sabuji Abraçar o prefeito Aníbal Pereira Recebeu a nossa reportagem muito bem Lá em São João do Sabuji Um abraço a essa cidade maravilhosa E vive hoje inclusive sábado aí A festa de São João Batista Padroeiro São João Do período do São João Período junino Então a gente só parabeniza São João do Sabuji Pela realização desse belíssima Dessa belíssima festa Daquela cidade E assim chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje Um grande abraço Bom final de semana Até o próximo sábado, meio-dia Aqui na TV União Com mais um programa Conexão RN Boa tarde pra você